Música Toda a situação do início, Alvaro, por gentileza, só que estava gravado, agora estamos ao vivo na CBN Pois não, boa noite o vice da CBN, estávamos em Curitiba e conversamos lá com o treinador Emerson Leão sobre esse jogador E o treinador nem expulsou, nem conta, nem afavor e nós da diretoria passamos por bem levar adiante essa contratação Para entendermos que é um jogador fundamental para o esporte publicista nesse momento que nós estamos vivendo Um atacante de área e que tem comprovadamente dado certo aqui em Pernambuco A tarde perguntado pelos colegas de imprensa, ele disse que o jogador estava contratado, talvez chegasse na quinta-feira E estava contratado E estava realmente contratado, acertado com o jogador O que é que faltava? Era conversar com o treinador, porque nós já tínhamos conversado naquela primeira conversa Dali dependemos que o treinador não vetou e fomos lá, conversamos com o presidente Contratamos o jogador, acertou-se as bases Agora faltava o último contato Até que eu disse no momento da entrevista que falei à tarde O jogador contratado é jogador de contrato assinado Agora há o entendimento que o treinador depois conversamos com ele, também no clima de tranquilidade E ele acha que o jogador no momento não é interessante pelo número de atacantes no centro Você não acha que houve uma falha de comunicação? Porque já no primeiro contato com o Leão ele não disse nem que sim, nem que não Aí vocês tomaram a posição, agiram como qualquer diretoria de futebol e contrataram Mesmo porque, me parece na sua opinião, que o Marcelo Ramos seria útil ao ataque do esporte ao time do esporte Na opinião de Álvaro Figueira sim, não tenho a menor dúvida de dizer isso E repito, seria muito importante para o esporte Mas é assim, você estava precisando de jogadores, 5, 6, 7 jogadores Tentando aqui e acolá Tentamos o Rony Vamos aguardando o Rony, Rony, Rony não vai, Rony vai para o Fluminense A gente precisa de outra canta Bom, como não houve um veto Aí nós procuramos acelerar esse procedimento E iríamos conversar com o treinador como de fato conversamos E nesse momento, o treinador achou por bem que não seria, o jogador não seria útil ao esporte Então está descartado o Marcelo Ramos? É, no momento está descartado E a fase de comunicação, essa aí eu assumo, integralmente Foi eu que fiz essa comunicação Não tem nenhum perigo em dizer essas coisas, não tem nenhum problema quanto a isso Estou tranquilo, estou trabalhando com seriedade aqui A situação do esporte é muito difícil, todo mundo está vendo Estamos tentando trabalhar E futebol é assim mesmo Mas não tem que abrir braço, não tem nenhum clima de animosidade entre treinador, diretor e presidência Mas pelo contrário, é todo mundo Vamos nos unir e fazer de tudo para que possa sair dessa situação Me desculpe até a insistência, Álvaro Agora, até a minha inocência Quando você tem um primeiro contato Se você joga o nome de um jogador à mesa O treinador fala, não, esse eu não quero Ou esse eu quero Ou parece ser interessante Porque, desculpe até a minha inocência, volto a repetir Parece uma coisa meio errada Já que não houve nenhum sim, nenhum não Você falou Tomou, me parece, como um sim E partiu para contratar e contratou Não vamos dizer que tomamos como um sim Tomamos que não tem um não Era uma questão que podia se administrar Acreditavam nisso Agora, para nós, não há inocência sua, nada Apenas nós tentamos fazer para um jogador E o treinador, depois de analisar e pensar Conversamos com ele hoje, no intervalo Antes do jogo, aliás E ele resolveu, achou melhor não trazer o jogador Só isso que existe, mas não tem mais nenhum problema Você não achou desrespeitosa a forma como o Leão te tratou na coletiva? De forma alguma Porque ele foi em estado Duas, três, quatro, cinco vezes Entre o jogador, não viria, não viria Mas o diretor, o Figueira contratou Mas o diretor, o Figueira contratou Ele fez, bom Se ele vai contratar o jogador Então ele vem aqui e assume o meu lugar Isso não tem problema nenhum Tem uma relação amistosa E muito cordial com o treinador e o treinador Além de respeitá-lo como amigo E como profissional Guilherme Beltrão deu como encerrado a questão Marcelo Ramos não vem mais Você também dá como encerrado Ou ainda tem a viagem para Belo Horizonte Tudo pode se conversar Na Belo Horizonte agora vamos tratar de jogar bem contra o Cruzeiro Amelhar mais alguns pontos Para que o Esporte melhore nessa posição Incômoda que se encontra na tabela E se o vice-presidente do Esporte falou Que o assunto está encerrado Está encerrado Bom, eu acho que Espera aí, só ver o Cabral aqui Ainda atrás de outro jogador Que não seja o Marcelo Ramos Para essa posição Nós estamos trabalhando E tentando reforçar o time do Esporte E o segundo ano não está encerrado Nós estamos precisando de jogadores ainda Mas ele já soube o Marcelo Ramos? Com esse aí, esse contato Esse aí eu não sei Não posso informar Obrigado Álvaro Figueira Diretor de futebol Do Esporte Clube do Recife Deixa eu só reafirmar Com Guilherme Beltrão A questão Encerrado esse caso, né Guilherme Marcelo Ramos não vem Acabou o fim de papo Parte para outra virou a página Claro, virou a página Foi uma tentativa de contratação Não entra no esquema do treinador Leão E que, desde isso, se colocou Que teria, numa condicional De que Leão Teria que aprovar a contratação Como aprovou de outros nomes Na verdade, foi uma falha de comunicação Eu acho que sim Houve um problema de tarde Que o programa deu como certo A contratação E essa contratação E essa contratação Na verdade Existiu interesse Ninguém nega Tá certo Houve o contato Houve o acerto Mas esperava-se para depois do jogo Conversar com o treinador Só que o assunto saiu antes E o nosso diretor Imaginou que o assunto já estava Mesmo porque ele já estava contratado Então já estava solucionado É, contratado Esporte e Marcelo Ramos Faltava o aval do treinador Somente isso Obrigado a Guilherme Beltrão É bom, Mané Que fique tudo registrado Tá tudo gravado E vamos ver Segundo o vice-presidente De futebol do esporte Guilherme Beltrão Uma pá de areia Está tudo encerrado Marcelo Ramos Não vem mais Segundo o vice-presidente De futebol do esporte Guilherme Beltrão Com Guilherme Beltrão E Álvaro Figueira Eu e o Wellington Araújo Estamos encerrando As nossas participações Aqui na porta do vestiário Do esporte Ao vivo, Mané Queiroz